Oi, Cláudia! Boa tarde, boa tarde pra todo mundo que tá ligadinho no programa. Nós estamos em Jambeiro, no interior paulista, pra conversar com uma família bastante aventureira, que tem bastante história pra contar. Ela tá incompleta aqui agora, tá faltando a Liz. Mas esse é o Renato. Essa é a Aisha. Aisha é muito bonito seu nome. Bonita, viu, pai? E eles gostam muito de aventuras, gostam muito das alturas. Só pra ter uma noção, a viagem mais recente deles foi pro Nepal, com destino ao Monte Everest. Só o pico mais alto do planeta. E eles ainda voltaram, além de poder contar muita história pra gente, fazendo história, que bateram o recorde do Brasil, da pessoa mais experiente a subir o morro. Muito obrigado. Ao topo, e a mais jovem, 8.848 metros de altitude média. De onde vem essa vontade de subir até o topo? Como começou isso? Posso dizer que a culpa é meio minha, mas é nossa. A gente foi pro Nepal, que era um sonho do meu pai e da minha mãe já há muito tempo, em 2010, pro trekking ao Campo Paz do Everest. E graças a muitas pessoas que a gente conheceu lá, e a toda a mágica da Cordilheira do Himalaia, eu acabei me apaixonando pelas montanhas, e eu lembro que eu coloquei o olho no Everest e me passou pela cabeça, nossa, acho que eu quero subir um dia. E isso você tinha o quê? 15, 16 anos? 15 anos. Já foi pra uma aventura dessa? Bem garotinha. Bem garotinha. E o que os pais falaram pra você? Porque você não tinha noção nenhuma de como é, e a gente não tem nada. Como é que é uma aventura dessa? Na verdade, minha mãe ficou com medo de me levar no começo, porque como eu não tinha nenhuma experiência na montanha, ela falou, olha, não dá pra voltar no meio do caminho. Enfim, deu mais certo do que a gente podia imaginar. E no voo de volta pro Brasil, eu lembro que eu falei pra eles, eu quero fazer o Sete Cumis, vamos já, vamos agora, vamos ver como chega lá. E aí eu fui me dando conta, que precisava de uma preparação logística, de um treinamento financeiro, de tudo isso. Mas eles entraram nessa também, e aí acabamos fazendo tudo isso em família desde então. Até aqui, então, em 2010 fomos pra esse trekking, a gente já tava planejado há muito tempo, a gente não conseguia, não conseguia, bom, em 2010, falou, é agora ou não vamos? E aí, aí isso já foi, a gente tava de fato com medo que ela não gostasse, ela era muito jovem, e como todo jovem prefere shopping, cinema e balada do que montanha, do que passar perrengue de montanha, porque de fato, muito frio, problema de banheiro, tudo, tudo é complicado. E ela se deu muito bem e saiu com essa ideia, não sei de onde, de que Sete Cumis era uma maravilha, e aí nós embarcamos juntos, né? E estamos aqui agora, finalizando o sexto cume, faltando apenas o Wilson, que seria o Sete. O Everest atrai muitos alpinistas, e existem duas rotas principais de escalada. Uma se aproxima ao cume pela face sudeste, no Nepal, e outra a face norte, no Tibete, na China. Apesar da rota padrão não colocar desafios substanciais na técnica de escalada, o Everest apresenta perigos, tais como o mal da montanha, condições climáticas, vento, bem como avalanches. Em 2016, havia bem mais de 200 cadáveres ainda na montanha, sendo que alguns deles servem até mesmo como pontos de referência. É um desafio e tanto, que precisa ser estudado e planejado. Eles falam bastante de Sete Cumis, que são os sete pontos mais altos dos continentes. De cada continente. Que é a ideia, então, vocês partiram de 2010 para 2011, de começar essa aventura da montanha. Qual foi o primeiro? Quilimanjaro, na África, na Tanzânia. É a montanha, eles chamam de Highest Freestanding Point. Então, é uma montanha que não está numa cordilheira, é um vulcão inativo, a 5.895 metros. A gente foi para lá com, inclusive, uma das responsáveis por me fazer gostar de montanha, que é a Andrea Cardona, da Guatemala. Ela guiou a gente nessa montanha do Quilhe. Foi o primeiro contato realmente com a alta montanha, com uma coisa mais escalada, não com o trekking. E, para a gente, aquilo já foi uma grande coisa, assim, foi um grande acontecimento, difícil, nem montanha fácil, né? Desconfortável. Acho que foram sete, oito dias subindo, dois dias descendo, mais ou menos. E foi a primeira. Quilimanjaro, na Tanzânia, foi a primeira. Depois dela, já seguiram mais cinco. A Concagua, em 2012, na Argentina, a montanha mais alta da América do Sul. Elbrus, na Rússia, alcançada em 2013. Kartstens, na Indonésia, em 2014. Denali, no Alasca, a montanha mais alta da América do Norte, em 2015. E a mais recente, o Everest, em 2018. E em todos estes cumes, em todas as aventuras, pai e filha contaram com uma participação especial. O que eu vi é que a mãe sempre acompanha, mas ela não termina junto com vocês. Ela fica meio ali no alojamento, dando atenção, vendo onde é que estes dois já estão agora. Meu Deus, que o coração dela deve ficar assim. Ela acompanha a gente até os campos base. Vai até 5 mil, ela vai bem até 5 mil metros. E ela já viu, ela já tentou. Ela foi até, esse ano, ela foi até 5, 600, né? Foi, 5, 700 quase. 5, 700, que não é uma montanha para qualquer um. Já é alto, né? Mas ela fica mais confortável assim com o meu e vai aos campos base, que em geral nunca está muito acima disso. O campo base do Everest está acima de 300. E nos dá apoio, né? Emocional, psicológico, né? E de comunicação. Essa vez ela fez umas comidinhas especiais para a gente lá, no campo base. Foi ótimo. Ajudando os cozinheiros do Nepal. E aí dá um diferencial muito bom para você, né? Depois de dois meses de expedição, pensar, lembrar assim uma comida que te traz conforto, sempre muito, muito bom. Preparação. Vocês treinam? Como é que funciona isso? É, a gente tem treinamento regular, né? Na semana. A Eixa fazia, faz, agora já está formada, mas fazia dança, fazia dança na escola, né? No Nican. Mas, ao longo do curso, ela já, né? Diariamente tinha um treinamento já ligado à dança, que ajudava muito, né? Que é muita coisa física, muita força física, muito equilíbrio e tal. Para a gente, era caminhada, corrida. Aqui em Jambeiro, a gente sai, já estamos no meio do mato, né? Já estamos nos eucaliptos aqui, que é uma maravilha para você treinar. Corrida, maratona, a gente fez sempre natação. Agora a gente tem efeito mais funcional, até para evitar lesão, né? Isso ajuda. Então, tem treinamento cinco dias por semana, no mínimo. A gente tem que estar ativo para poder se manter em forma. Mas, como o nosso guia, o Carlos, sempre fala para a gente, nenhum treino é melhor para montanha do que estar na montanha. Aqui no Brasil, a gente não tem alta montanha, infelizmente, né? Mas a gente ia bastante para a Pedra do Baú, ali em São Bento Sapucaí, que é o que simula mais uma coisa um pouco mais alta. E até as técnicas de escalada em rocha ajudam muito. Apesar da gente não dominar ainda. Mas, assim, são coisas que a gente praticando, realmente, a gente viu que ajudou muito lá. O que precisa de equipamentos, que a gente já falou que tem que ter o treinamento, de comida, o que leva, como é que isso funciona, quanto peso vocês carregam, como é que funciona isso? A gente, no caso do Everest, a gente não estava autônomo, né? Então, a gente tinha uma equipe de xerpa, que são os guias nepaleses locais. E eles fazem toda a logística e carregamento do equipamento coletivo. Então, por exemplo, a gente usa cilindro de oxigênio acima do campo 3, para cozinhar a experimentar. Cada um tinha seis garrafas? Seis. Seis garrafas. Então, a gente só usa isso lá em cima. Então, os xerpas fazem várias subidas para carregar esse equipamento. Assim como as barracas, gás para o fogareiro, as barracas grandes, enfim. Todo esse material pesado que não é pessoal de cada um, eles levam, eles fazem isso. Então, a gente fica com bem menos peso por causa disso. Até o campo base tem aí uma escolha pessoal de cada pessoa. Você pode carregar todas as suas coisas, que dá entre 20 e 25 quilos. O seu corpo. Ou desbaixar pelos carregadores, que são também da região. Ou os iaques. Ou os iaques que carregam são bois, bem peludos, que são típicos da região. Ele já foi para lá magro, porque ele é mais magro do que eu e minha mãe. E perdeu 13 quilos. Ela perdeu 10. Eu perdi 10, mas eu era mais cheia. Mais cheia. Nossa, mas perde muito, né? Perde muito. É muita energia. Você gasta 10 mil calorias dia de cume, 10, 12 mil. Consume mil, se muito. É uma mega aventura. Como toda experiência, existem dificuldades. Quais são as principais dificuldades, falando até mesmo de altitude? Alimentação é uma dificuldade. Você tem dificuldade acima de 3, 4 mil metros, você começa a ter dificuldade de ingerir alimento. Não consegue. Por causa de pressão. É, você perde apetite. Você consegue, mas você tem que... Tem que falar, eu tenho que comer. Você tem que comer. Mas depende muito da fisiologia de cada um, né? Os meninos estavam lá com a gente, comiam como se tivesse... Eu tenho dois colegas que comiam até mais, eu acho. E eu tinha dificuldade. Eles também não se alimentam muito bem nessa inspeção. Então você perde energia. Hidratação é um ponto, mas hidratação é mais fácil de você tomar água. Apesar da água também não ser tão boa assim, porque a água é de degelo. O sabor está longe de ser um sabor acostumado. Acostumado, apesar disso que a água não tem sabor, mas ela tem, né? Mas tem. Então, alimentação. E aí depois, funcionamento gastrointestinal tem que estar bom, né? Às vezes você tem algum problema de diarreia, alguma coisa, que complica a vida, né? Desidrata e tudo mais. O frio, obviamente, não tem como escapar. Você vai estar em temperaturas no campo base entre 0 e menos 10. Ah, dentro da barraca, a barraca é por aí também. Então ganha 3 graus só de... Não é nada muito confortável, né? Isso acontece no vento, mas é por aí. Mas a maior dificuldade dessa montanha é o tempo. Quanto tempo a gente fica na montanha, em alta altitude, num desconforto. Um lugar que a gente tem que estar extremamente focado, não tem pra onde fugir. A gente ficou 50 dias lá, foi o máximo que a gente já ficou e é muito tempo. E em relação à altitude, a gente estava até conversando e ela disse que vocês sobem e descem várias vezes os trechos pra acostumar com... Porque o corpo precisa produzir mais células vermelhas, glóbulos vermelhos, pra fazer a troca gasosa de maneira mais eficiente. Aqui, por exemplo, nós temos uma oximetria de 95% de oxigênio no sangue, em média. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então, é um dia em grande uso. Quando nós fomos pro campo base, o meu, por exemplo, caiu em 85. O senhor não lembra? Não. Tá por aí. Não, é um pouco mais alto. Não, é. Não caiu tanto. Quando a gente foi mais pra cima, o meu caiu pra 75. 65 já é uma coisa crítica pro cara ir pro hospital. Porque fica muito no limiar, edema pulmonar, edema cerebral. Então, eu tava realmente, até por causa da idade, a parte fisiológica responde de maneira mais complicada. E aí, só fui melhorar com o oxigênio. Quando eu, no campo 3, a gente começou a usar o oxigênio, a 7 mil metros. Ah, 7 mil e 100 metros. Porque eu tava andando muito devagar, tava me arrastando e falei, bom, do jeito eu não vou subir. Até o guia falou, você tá lento demais, você tem que melhorar. Mas não tem, não consigo tirar a ar daí. Não tiro força, não tenho. Não tem oxigênio. Aí, quando a gente foi pra F7 mil e com o uso de oxigênio, eu melhorei bastante desempenho. Então, de fato, era, eu não sabia que era tão importante assim. E só um dado um pouco mais, assim, científico, não sei. Aqui a gente tem a composição do ar, né, tem 20% de oxigênio. Acima de 8 mil metros tem 6,5% de oxigênio. É, nitrogênio que a gente inspira, é um conjunto, né, de gases que a gente inspira aqui. Lá em cima tem poucos. E lá desaba, né, então... Tem gente que tenta subir sem oxigênio. Alguns conseguem, alguns morrem, né, e alguns não conseguem e voltam. E a maioria não consegue. Não consegue e volta. Tem algum momento, ou vários, que fala assim, ai, vamos deixar pra outra vez? Chegou, aconteceu isso? Uma vez por dia, pelo menos. Como é que era, assim, o relacionamento entre vocês dois sobre isso, as conversas e, de repente, até a preocupação mesmo, né? Tipo, ai, será que ela realmente tá bem ou ela não tá só falando pra mim que tá? E dela também, falando só que ele tá bem. Exatamente, e será que o meu pai realmente tá bem? Não, assim, tirando de ir comigo que foi completamente diferente, a subida quase inteira, eu ficava preocupada com ele durante os trajetos e ele ficava preocupado comigo quando a gente chegava nos acampamentos, que geralmente era quando o meu emocional desabava e eu ficava mais preocupada porque a gente andava longe, né? Então eu não sabia o que tava acontecendo e aí, por exemplo, uma vez eu cheguei na base do Lhotse e eles estavam, porque é uma montanha e outra, montanha de 8 mil metros, que faz parte da rota. Eu cheguei lá, aí chegou o Joel, que era um cara que tava andando um pouco mais lento, o Carlos, que era o guia, ele tava lá atrás. E aí o Carlos começou, que é o guia, falando, não, se vocês dois continuarem andando nesse ritmo, vocês não vão subir, não tem quanto isso aí. Lascou. E aí eu continuei a subir e eu só encontrei ele muito mais tarde, assim. Mas eu sabia que também tinha noção que ele sempre segurou mais o ritmo pra sempre ter energia, né? É, na minha idade eu sempre coloco, falo, olha, eu tenho que preservar energia. E ao chegar ao topo, dá pra pensar em alguma coisa? Pouquinho. Pouco. Acho que a gente liga um modo de, falei isso hoje, mais excelente, a gente liga um modo de sobrevivência. Um modo automático. É. Então é um pé depois do outro. Como eu falei, eu tenho muito medo de escuro, de frio, então eu já vinha chorando já há algum tempo. Foi bem comum, assim, eu chorei bastante na inspeção inteira. Mas aí no dia de cume, pra mim foi muito difícil, depois descobri que eu tive um probleminha com a minha máscara de oxigênio, que acabei ficando um pouco menos de oxigênio do que deveria. Mas, assim, você vê... Você vê e você acha que tá chegando e não é ali. Porque tem o cume sul, que é um cume antes do cume real. E aí quando você olha pra cima, ah, é ali, tá chegando. Não, tá longe, tem mais de uma hora. Longe, longe. Eu mesmo tive essa experiência lá embaixo no campo 2, que eu desci, aí meio que desabei também, você chora, você agradece, você, né, as montanhas, a tudo que você, né, aos amigos, então é muito intenso. Mas não é na hora, na hora que você tá no cume, não, no cume, não foi. E aí você se dá conta, não, você tem que descer. É isso que eu ia perguntar. E aí, gente, porque sobe, tem que descer. E aí pra descer, como é que é? Mas é mais rápido, ou não? Mais rápido, mas muito mais rápido. As mortes acontecem em geral na descida, porque todo mundo, né, já deu o que tinha na subida. Então você tem que se guardar também pra descida, isso é importante. A gente levou seis horas pra descer até o campo 4. Aí dormimos no campo 4. E o dia seguinte foi pior ainda. Foi sete horas do campo 4 ao campo 2. E aí no campo 2 você começa a ficar já numa região mais tranquila. Então de altitude, de declive. Tudo é sentido e experimentado por três. Pela família. Você vive as experiências conjuntamente, mesmo que a Liz não tenha assumido até o cume. Mas tá muito conectado. Tá muito conectado. Então é esse tipo de coisa. Eu e ela, então, na mesma barraca. Então távamos discutindo o tempo todo, conversando, procurando ideia. E voltávamos e falávamos com a Liz e também realimentava esse processo. Mas até brinco que assim, eu e ele, a gente se pega bastante. Assim, a gente tem ideias muito opostas. Mas na montanha, eu acho que é onde a gente se dá melhor. Converge mais. Não dá pra divergir na montanha. É, não dá. Lá não dá. Menos opções. Mas é onde a gente se dá bem, assim, sabe? Tanto que a gente, eu pelo menos voltei, eu falei, ai, lá vem ele. Sabe essas coisas do pai e filha? Pai é dele. O que lá não acontece tanto. Porque acho que perde um pouco essa, ele sempre fala, tipo, se a gente perde um pouco essa coisa de pai, filha, mãe, filha, marido, mulher, a gente é companheiro daquilo, assim como todos os outros, claro que a gente tem uma proximidade maior, mas como todos os nossos companheiros ali de equipe. É uma coisa que todo mundo precisa cuidar um do outro pra dar certo. É mais coisa de amigos do que de pai, né, dessa relação meio hierárquica, acaba de ser um pouco hierárquica, né? Sempre é, ah, mas você não tá fazendo direito, não sei o quê. Sou seu pai menino. Nem ele. Mas eu acho que montanha é, assim, é pra todo mundo, assim, todo mundo pode estar, mas tem que, é uma coisa que a gente, lá no Nepal é muito forte, assim, tem que ter um respeito pela montanha muito grande. E pra você ter isso, você precisa conhecer onde você tá pisando. A montanha não vai te levar pra cima, não vai facilitar nada. A montanha tá ali, você tem que entrar no tempo dela, no que tá acontecendo, sabe? Então... Ter foco. É uma coisa que precisa ser levada em consideração. Mas é pra quem quiser. É um contato com a natureza muito intenso, muito íntimo, posso dizer assim, e que realmente transforma muito a gente. É, a gente voltou diferente, seguramente. Todas as montanhas a gente voltou diferente, mas essa eu acho que vai ter voltado mais diferente. Mais diferente. Apesar de já ter feito várias outras. E acho que ainda a gente nem se dá conta do que que aconteceu, né? Acho que a gente se redescobre como pai, filha e mãe, que eu acho que na vida cotidiana a gente tem a imagem do meu pai, a imagem da minha mãe, a imagem da minha filha. E lá é uma coisa que a gente consegue desconstruir a cada segundo, porque você vê um lado frágil, você vê, nossa, se eu morrer aqui, eles também podem morrer, sabe? Não é uma coisa super-herói e ao mesmo tempo super-herói. É extremamente enriquecedor, é uma sorte enorme de estar junto. Que vem a última montanha dos Sete Cumes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.